Seis horas e quinze minutos da manhã, sancionado o projeto que pretende a implantação de escolas cívicos militares em São Paulo, a repórter Mayra de Djaimo com os detalhes, tudo bem Mayra? Seja bem-vinda aqui de volta depois de uma temporada afastada das funções no pulo do gato pra apresentação do programa Manhã Bandeirantes durante as férias do Vitor Lupato. Bom dia Mayra. Bom dia Pedro, Silvânia, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Pedro, então o governo de São Paulo tá planejando ter de cinquenta a cem dessas escolas cívico-militares em funcionamento já no início do ano que vem. Ontem, no discurso do governador Tarcísio de Freitas, ele ressaltou que a adesão ao programa é voluntária e que já há muitas escolas e cidades interessadas. A adesão é voluntária. Ninguém vai ser obrigado a estudar numa escola cívico-militar, só vai estudar quem quiser. A comunidade escolar vai ter que querer, vai ter que topar. Aquele município vai ter que topar. Mas sabe o que é interessante? É que depois que a lei foi aprovada, agora, depois da aprovação, é impressionante a quantidade de prefeitos que entram em contato aqui comigo dizendo, governador, eu quero uma escola cívico-militar no meu município. Então as escolas terão que manifestar interesse de migrar para o novo modelo e antes da mudança vai ter uma consulta pública entre pais responsáveis e funcionários da escola. Nesse modelo, os educadores civis vão ficar responsáveis pela parte pedagógica, enquanto os militares atuam fora da sala de aula como monitores, disciplinando o comportamento dos alunos. O foco vão ser as regiões de maior vulnerabilidade social e baixo rendimento escolar. A Secretaria de Educação vai ser responsável pelo currículo dessas escolas cívico-militares pela formação de professores e adequação dos prédios. E a nova legislação prevê um processo seletivo dos policiais da reserva que vão atuar no programa e também o pagamento dos salários deles por parte da Secretaria de Educação. Vai ser pelo menos um policial militar por escola, eles vão atuar desarmados como monitores, então o desenvolvimento de atividades extracurriculares, organização e segurança escolar. Nas escolas municipais, o secretário executivo de educação, Vinícius Neiva, explica que o projeto sancionado permite que as próprias prefeituras instituam o modelo. Os prefeitos, dentro dessa lei, ele tem a prerrogativa de instituir uma escola cívico-militar municipal, então ele pode também desenvolver esse projeto dentro do município. Ele precisa fazer um convênio junto com o governo do estado para que os policiais possam atuar também nessas unidades municipais. Então, vai seguir todo um fluxo de convênio onde eles possam aderir a um conjunto de regras desse programa como um todo. O investimento em cada uma dessas unidades vai ser o mesmo, já previsto para as escolas regulares, segundo o governo, e vão ser cerca de 7 milhões de reais destinados anualmente para o pagamento dos militares Pedro e Silvânia. Obrigada, Maira. 6 e 18, ouvinte Rui de